Meu nome é Alexandre, sou daqui de São Paulo Estou prestigiando aqui o evento, o estúdio aqui no YouTube Infelizmente meu amigo não pôde vir, então ele perdeu aqui a nossa festa E paciência, vai ter que esperar para a próxima e a gente vai prestigiar todo mundo junto Mas vamos aguardar, então um abraço para ele Infelizmente ele não pôde vir e perdeu aqui a nossa festa Obrigado!